Olá, pessoal, vamos começar aqui a gravação do Escola do Amor Responde. Hoje a gente vai responder a pergunta da Juliana. Ela está muito frustrada, porque ela diz que ela e o marido não fazem muitas coisas juntos. E eles não têm muitas coisas em comum e isso, depois de 12 anos de casados, ela está sentindo que isso está prejudicando o casamento dela. Sabe, muitas pessoas, depois de um tempo de casamento, começam a focar nas diferenças, focar naquilo que antes era atraente, agora se tornou uma irritação. E nós vamos falar sobre isso na pergunta do programa de hoje, Escola do Amor Responde. Vamos lá. Eu vou ler a pergunta da aluna Juliana, que está muito frustrada com o casamento dela. Você vai saber por quê. Eu e meu marido somos muito diferentes. Não conseguimos fazer nada juntos. Nem ter uma boa conversa. Temos pensamentos diferentes. Só agora vejo isso. Já faz 12 anos que estamos juntos. Acho que seria melhor se gostássemos de fazer alguma coisa juntos. Por exemplo, gostar de ter a presença um do outro, como assistir a um filme juntos, conversar sobre um bom livro que lemos, músicas, etc. Nem televisão conseguimos assistir juntos. Quando a gente sai sozinhos, fica aquele silêncio, sem assunto para conversar. Eu não sei o que fazer. Este problema aqui é um problema muito comum e acontece com muitos casais. Casais que permitem que isso aconteça normalmente por erro próprio. não porque eles são diferentes, porque quando você começa dizendo eu e meu marido somos muito diferentes, até aí morreu neves, como dizem, né, como diz o ditado. Até aí morreu neves, porque todo casal, todo casal vai ter diferenças um do outro. O problema não são as diferenças. O problema é o que vocês fazem sobre elas. Então, veja, você sente falta de fazer as coisas juntos. E realmente, é importante, é bom que o casal tenha certos hábitos, certas atividades que eles façam juntos, porque isso cria uma história em comum. Por exemplo, Cristiane e eu temos muitas piadas, muitas piadas particulares, piadas internas, digamos assim, que só nós entendemos. E os casais que estão no nosso círculo de amizade, eles percebem isso. Porque muitas vezes eu falo uma frase que a Cristiane desaba em rir. Ou vice-versa, ela aponta alguma coisa pra mim e eu desabo em rir. E ninguém entende nada. Por que as pessoas não entendem nada? Porque é uma piada privada, é um assunto que remete a algo que nós dois vivenciamos, que nós dois experimentamos, e por isso só nós dois sabemos. Então, são aquelas coisas compartilhadas entre nós. E por isso, nós temos muita história juntos. Nós trabalhamos juntos, nós compartilhamos muitos assuntos, nós gostamos de assistir alguma coisa na TV juntos também. Não quer dizer que eu não tenha as coisas que eu goste de assistir, que ela não gosta, e vice-versa. Mas nós fazemos um esforço de sempre fazer, sempre que possível, fazer alguma coisa juntos. Então, há muitas coisas em comum entre nós. Mas também há outras em comum. Há um estilo de música que eu gosto, que a Cristiane despreza. Quando eu quero irritar a Cristiane, por exemplo, eu coloco Fagner. Eu coloco Fagner, eu toco, eu tenho Fagner no meu aplicativo de músicas, e quando eu quero irritar, eu coloco Fagner perto da Cristiane, cantando Deslizes. Olha, é muito engraçado. Quer dizer, é um tipo de música que ela despreza, ela não gosta. Mas até isso se torna engraçado entre nós, não é? Porque nós fazemos disso algo cômico e não precisa ser um problema. O grande problema dos casais é que é o seguinte. Você vê, por exemplo, a Juliana. Ela diz assim. Acho que seria melhor se gostássemos de fazer alguma coisa juntos, ter a presença um do outro, como, por exemplo, assistir filmes juntos, conversar sobre um bom livro, músicas, etc. Mas nem televisão conseguimos assistir juntos. Pois é, Juliana. Mas você já parou pra pensar que você é 50% culpada de tudo isso que você está falando? Já parou pra pensar? Você é 50% culpada disso. Por que você é 50% culpada disso? Porque se vocês não fazem nada juntos, vocês não curtem nada juntos, Ora, é porque você também não faz a sua parte de se esforçar pra curtir alguma coisa com ele, mesmo aquilo que você não gosta. Assim como você gostaria que ele curtisse com você algumas coisas que ele não curte. Então, é 50%. Então, veja, você está acusando a ele daquilo que você também é culpada. O grande segredo aqui está em quê? Qual é o grande segredo? O grande segredo está na velha tática de dar para receber. Na velha tática de ceder para conseguir. Negociar. Quando você quer alguma coisa de alguém, você não vai lá e toma. Isso se chama roubo. É furto. Quando você quer algo de alguém, você vai lá, eu quero isso aqui, vai lá e toma da pessoa, ou obriga a pessoa, isso é roubo, isso é assalto, isso é agressão. Quando você quer algo de alguém, na verdade, o que você deve fazer? Primeiro, você deve ofertar, você deve dar, ceder. E quando você dá para alguém, naturalmente, aquela pessoa também sente vontade de retribuir. Então, quando, por exemplo, nós, Cristiana e eu, vamos assistir televisão. Então, normalmente, eu procuro assistir o que ela gosta. Normalmente. Eu procuro assistir o que ela gosta. Porque, normalmente, o que ela gosta também, eu gosto, mas muitas coisas eu vou dizer para você. Se fosse minha escolha, eu não assistiria aquele filme, não assistiria aquela série, não assistiria aquela programação. Ok? Mas, para mim, não é muito problema. Não é muito problema. Na verdade, se fosse escolher entre e sentar para assistir televisão e ler um livro, eu preferiria ler um livro. Mas, o livro seria uma atividade só minha, pessoal. Então, eu procuro fazer aquilo em outros momentos. Mas, no momento que eu tenho com a minha esposa, então, eu cedo e falo, vamos assistir isso aí que você gosta. Eu sei que ela gosta, então, eu vou assistir com ela. Quando eu faço isso, outras vezes, quando eu quero assistir alguma coisa que eu gosto, então, eu falo, agora vamos assistir isso aqui. Outro dia. E ela aceita. Porque assim é no relacionamento. É dar para receber. É claro, ninguém deve obrigar o outro a gostar de qualquer coisa. Você não gosta de algo porque você é obrigado. A gente gosta das coisas, ou naturalmente, ou porque a gente aprendeu a gostar. Então, você pode aprender a gostar. Mas, você não precisa forçar a outra pessoa a gostar daquilo. Então, o que eu sugiro para a Juliana, que está aí há 12 anos casada com o marido, e vocês não têm assunto para conversar, quando vocês saem sozinhos, vocês ficam em silêncio, sem assunto. É óbvio, porque se vocês pouco fazem juntos, é claro que pouco assunto vocês vão ter. Eu sugiro a você, Juliana, que você comece a fazer o seu 50%. Fazer a sua parte. Quando você começar a fazer a sua parte e passar a ceder, a curtir algumas atividades que ele curte, mesmo que no início você fique assim, sabe? Ai, não sei como ele gosta dessa música. Ai, não sei como ele gosta desse programa. Ai, não sei como ele... Mesmo que assim seja no início, mas ele vai apreciar muito quando você fizer isso. e quando você acumular crédito com ele, então você também vai pedir. Você vai poder pedir. E ele, obviamente, a não ser que ele seja uma pessoa privada de inteligência, de cérebro, naturalmente, ele vai querer fazer algo para te agradar também. Então, não caia naquela história de dizer, ah, mas por que eu tenho que ceder? Ah, mas por que eu tenho que fazer o que ele gosta e ele não faz o que eu gosto? Porque é você que está perguntando. É você que está querendo a solução. E eu vou dizer, quem faz isso é mais forte. Quem faz isso está se mostrando mais nobre, mais forte. mais feliz é o que dá do que o que recebe. Mais forte é o que cede do que aquele que endurece. Porque qualquer um pode endurecer, qualquer um pode ser teimoso, orgulhoso, mas ser humilde e ceder, isso é só para os fortes. Mas esse é o caminho de você quebrar a dureza do coração do seu marido. Então, façam isso. Tá bom? E talvez vocês também tenham de ter uma conversa sobre aquilo que vocês realmente gostam. Por exemplo, procurem perguntar ao seu marido. Digamos que ele goste lá, digamos, do futebol. Ou que ele goste muito de carros. Ele fica lá vendo revista de carros, site de carro, tirando foto de carro e tal. Suponha que ele seja encantado por carros. Interesse-se naquilo não porque você se interessa, mas porque você se interessa no marido que se interessa por aquilo. Então, você pode chegar ao seu marido e falar assim, meu amor, me ajuda a entender aí. Por que você curte tanto esse tema, esse assunto? O que tem esse carro aqui? O que esse carro tem de diferente? O que aquele carro tem de diferente? Comece a perguntar. Comece genuinamente a se interessar pelo assunto. Porque quando você começar a fazer isso, sabe o que vai acontecer? o perigo é que você vai começar a gostar também. Mas, no mínimo, você vai começar a entender por que ele gosta. E aí, você vai deixar de criticar ou desprezar. Você vai deixar de criticar e desprezar. Que é o grande erro que muitos cometem. Eu já vi muitos casamentos acabarem porque o parceiro despreza os gostos do outro. Você me ouviu? Você prestou atenção? Vou repetir. Anota aí porque vai cair na prova. Muitos casamentos acabam porque o parceiro despreza os gostos do outro. Parece bobagem, mas não é. Porque, eu te pergunto, qual foi a última vez que você quis ficar junto de alguém que te desprezou, que te desdenhou? Duvido. Duvido que você goste de alguém que te despreze. Duvido. Agora, imagine quando esta pessoa é seu marido ou sua esposa. Então, não desdenhe do gosto de ninguém. A velha sabedoria diz, gosto não se discute. Não é verdade? Então, procure respeitar. Melhor ainda, leve para o lado cômico. Se você não entende, ria. Não rir de uma forma sarcástica, mas ache a comédia naquilo e faça daquilo um momento agradável entre vocês. Eu me lembro quando nós morávamos na Inglaterra, a Inglaterra tem uma cultura muito forte de futebol. Futebol nasceu na Inglaterra. E eu lembro que eu gostava de ver no fim de semana os highlights, os melhores momentos dos jogos. E tinha lá um time que eu torcia. E a Cristiana, então, para se juntar a mim, o que ela fazia? Ela sentava comigo para assistir. Ela começava a fazer pergunta, que time é esse? Esse aqui da camisa vermelha, qual é o time? Eu falava, esse aqui é o Manchester United. Mas esse aqui não é o Arsenal, que também tem a camisa vermelha. Não, esse aí é realmente o Arsenal, o Arsenal é vermelho e branco. É engraçado ficar respondendo essas perguntas do iniciante. E ela, então, para se esforçar a ser companheira comigo, ela escolheu um time para ela. E ela escolheu o time chamado Chelsea, lá de Londres. Aí eu perguntei para ela assim, mas por que você escolheu esse time? O que você viu no Chelsea? Logo, Chelsea, por que você não escolheu o meu time? O time que eu torço. Por que você não escolheu o meu? Ela, não, é porque esse do Chelsea eu gostei mais da cor da camisa. Eu estou falando para você que gosto não se discute. Então, você tem que rir de uma coisa dessa. Você vai brigar? Você vai brigar porque ela não escolheu o teu time? Porque ela escolheu o time adversário. Você vai brigar? Não, você não vai brigar, você tem que rir. Só rindo. E é assim que você conduz o casamento. Mas, pois é, eu só posso contar essas histórias porque nós compartilhamos esses momentos até nas diferenças, até nas divergências nós encontramos alguma coisa em comum. Eu digo, isso chama-se amor inteligente. você tem que ser inteligente para ser feliz no amor. Agir a inteligência, não só ser, mas agir a inteligência no amor. Porque tem muita gente inteligentíssima aí, tem cientista por aí, tem médico por aí, tem gente muito graduada por aí e infeliz no amor. Por quê? Não usa a inteligência na vida amorosa. Acha que amor é só departamento do coração. não, não, você se engana. Amor é daqui, é da cabeça. Você tem que ser inteligente, inteligente, usar a inteligência para você dar certo no amor. E quem não faz isso se arrebenta. Bom, então, para irritar a Cristiane, vamos de Fagner. deslizes. Você põe o Fagner no programa mesmo, que eu quero, eu quero que ela ouça. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Tchau!